Senhoras e senhores, chegou a hora de apresentar essa banda maravilhosa que deixou o dia de vocês mais feliz. A bateria, o menino que não pode ir às festas alcoólicas e o único que sabe mexer no NX, Vitor Chagão. No baixo, ele percebeu que o instrumento deu no aplauso e se derrubou a minha mão, Gabriel e o tio. E tecando o único músico decente dessa banda, Vitor Chagão. Na guitarra principal, a gente vai ser melhor do que a gente vai ser melhor do que a gente vai ser melhor. Vitor Chagão Na base, o menino que é 99% anjo, mas aquele 1% eu não posso nem dizer, Bruno Feitosa. Graças a Deus! Obrigado. 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 Obrigado.